Olho no olho conecta, sem wi-fi Falta quanto pra você me raptar Sem precipitar, sem caô, sem hesitar Me diz como é que tá Mas no sapatinho, não pra ostentar É o puro néctar, eu guardei pra você experimentar Vem devagarinho pra não machucar Nossa força é magnética, pode pá que é só encostar Eu sei que ele é gangsta E ele sabe que eu sou problema, eu sou mó debate Eu sou de virar o jogo, eu não aceito empate Sou desobediente, independente, eu não ligo pra essas correntes Coração que bate, aí sim eu vi os que late O nosso sumário é quente, ele tá ciente Que meus argumentos são mais do que convincente Ele diz que eu falo demais, mas gosta da minha voz Fechamento na guerra e na paz E nós dois no corre, junto é bem mais veloz Na velocidade da luz, confia que eu tô no piloto Sabor de lixo e alcaçuz, te faço um drink e depois mais outro Cê faz pomer assim, enquanto eu faço jus Nosso amor não é pouco Ele desafia, eu aposto o dobro E depois tudo de novo Tudo, tudo de novo E depois tudo de novo Ele veio como quem não quer nada E levou tudo numa só jogada Ele tá pelo certo, mas na vida é errada Ele vem de peito aberto, mas corpo fechado O olhar é transparente como se fosse água E eu com a sede do deserto tô hipnotizada Ele tem um jeito quieto e eu já tô ligada Aqui na selva de completo, quase sempre acelada Mas eu sou mais curiosa que desconfiada Ele curte me ver nervosa, diz que eu sou mimada Pela sua volta eu tô ansiosa Me deixou mal acostumada Seu tenteiro me deixou bolada Na distância é guerra declarada Mas na cama bagunçada é paz anunciada Paz verdadeira não é dada, é gol listada E eu que sou do Nordeste tô desmonteada Pra que futuro se essa noite o meu presente é você O meu presente é você Não importa o tempo, não Não importa o tempo, não Não importa o tempo que isso dure O meu desejo é te ver A velocidade da luz, confia que eu tô no piloto Sabor de lixo e alcaçoso Te faço um drink e depois mais outro Você faz pôr merecer enquanto eu faço jus Nosso amor não é pouco Ele te desafia, eu aposto o dobro E depois tudo de novo Tudo, tudo de novo E depois tudo de novo Tudo, tudo de novo E depois tudo de novo Tudo, tudo de novo E depois tudo de novo Tudo, tudo de novo E depois tudo de novo